Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal. Depois, clique em se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja informado. Tenha notícias Interativa na palma da sua mão. Recebemos Juliana Colanquevics, lançada pré-candidata a deputada federal na noite de ontem, MDB. Bom dia, Inácio. Bom dia a todos os ouvintes da Interativa FM. Então, ontem tivemos aí um ato de filiação do MDB. Contamos com a presença do deputado federal Carlos Bezerra, da deputada estadual Janaína. Da líder Teté Bezerra, da Singlair também, que é presidente do MDB Mulher. Quando eu recebi o convite para filiar no MDB, eu fiquei muito feliz porque o MDB recebeu o Mariano, ano passado, de braços abertos. E tem sido um partido que está dando um respaldo muito grande para que o Mariano possa fazer uma boa administração e trazer os recursos necessários para o município. Então, é muito confortante para nós chegarmos em Cuiabá ou em Brasília e ter deputados, ter pessoas que nos orientem, que nos acompanhem e que possam e que estão destinando recursos para a água boa. Em vários momentos, o deputado federal Carlos Bezerra ajudou o Mariano, deu a mão para ele e ajudou a resolver várias demandas do município, que a gente sabe que não são poucas. Então, quando eu recebi o convite para filiar no MDB pelo presidente do partido municipal, que é o Marcelinho, eu recebi o convite da Teté Bezerra e do deputado federal Carlos Bezerra, eu me senti muito lisonjeada. E, logo em seguida, o deputado federal Carlos Bezerra já quis indicar o meu nome para ser uma pré-candidata a deputada federal. Eu recebi a notícia com um pouco de surpresa, mas uma surpresa boa, uma surpresa de alegria, saber que eu posso contribuir para amplificar a participação das mulheres na política. E eu acho isso muito importante. Hoje, nós, na gestão, a gente vê que, com vontade, com determinação, a gente consegue fazer muitas coisas e que a gente realmente precisa de deputados, do apoio de deputados federais, de deputados estaduais, que são quem destinam muitas emendas. Então, eu me senti muito feliz com o convite, com a indicação, e agora vamos avaliar aí essa situação, de repente, esse fato. Aceitei a indicação com alegria, deixo o meu nome à disposição do partido, mas, na verdade, fica à disposição da população. Quem vai decidir isso, quem vai pedir para que eu seja uma candidata ou não é o povo. Então, aí nós temos mais algum tempo, estamos em conversação, vamos avaliar a situação, mas fica já a minha fala que quem vai decidir isso é o povo de Agua Boa, o povo da região do Araguaia, as mulheres, as famílias, e é isso aí. Dona Azulina, a partir de agora a senhora vai construir essa pré-candidatura buscando apoios em toda a região? Então, Inácio, nós temos um bom relacionamento, o Mariano, ele vem se mostrando aí ser um dos grandes líderes do Araguaia, está sempre disposto a ajudar, tem um relacionamento muito bom com vários prefeitos da região e do estado todo. E nesses encontros que a gente tem ido, que eu participei também, de mulheres em Cuiabá, encontros da assistência social, a gente acaba já costurando amizades e relacionamentos em cidades até distantes e temos andado também, a gente sempre está aí acompanhando toda essa movimentação do Araguaia. Então, eu acredito que a região nossa é essa, precisa de representatividade e eu até fiquei surpresa, porque ontem, assim que foi lançada a notícia, eu já recebi muitas mensagens de companheiras e companheiros apoiando a ideia e se prontificando a nos ajudar e fiquei muito feliz com isso. E também, né, quero dizer que eu, como a minha formação, eu sou veterinária, eu sou agropecuarista, então a gente também tem um relacionamento muito bom com o pessoal do agro, eu sei da luta, porque a gente vive o dia a dia, então eu sei das lutas aí do agronegócio, a gente já conhece um pouco e tenho também essa classe aí que tem mostrado interesse em nos apoiar. Então, nós estamos aí, né, Inácio, agora vamos manter conversações, costurar alianças, mas nada precipitado, né, vamos deixar o povo decidir se vai, se realmente tem interesse no meu nome, que eu represente, que eu represente a Gua Boa, que eu represente as mulheres, que eu represente a região do Vale do Araguaia, aí na bancada federal. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br Obrigado.